Bruno, ao vivo no Domingo Legal! Deseja apagar Coisas simples e não menos importantes Quando eu posso não lembrar Do beijo na boca Do cheiro na pele Da jura chamou Que era um prazer E não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Só lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso lembrar Do beijo na boca Do cheiro na pele Da jura chamou Que era um prazer Não quero lembrar Não quero lembrar Que era um prazer Não quero lembrar Sempre